O que será que passa na cabeça do seu ex ou da sua ex logo depois da separação? O que será que eles estão sentindo e o que eles vão vir a sentir? Pois é, se você não sabe, existe sim um padrão comportamental pelo qual o seu ex ou a sua ex vai passar, seja mais cedo ou mais tarde. E você saber dessas etapas, desses estágios, é muito interessante porque muitas vezes vai pelo menos baixar a sua ansiedade e principalmente vai fazer você não jogar no lixo as chances que são incríveis para você. Pois é, o que eu vejo são as pessoas, por não interpretar o que está acontecendo do outro lado da forma correta e eu não estou falando de hiperanálise, é só não cair na pilha da outra pessoa. Elas mesmas são as que acabam destruindo as próprias chances de estar com a própria família e assim por diante. Então eu quero que você tenha bastante atenção. Se esse vídeo já começou a fazer sentido para você, eu quero que você aproveite e já curta esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para que você seja notificado ou notificada todas as vezes que eu postar algo novo sobre o assunto de evolução pessoal e reconstrução do seu casamento. Afinal de contas, tudo está interligado, por isso que eu falo sempre uma coisa amarrada na outra. E se você não me conhece, eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-conjo de volta sem correr atrás, sem se humilhar, interromper de uma vez por todas o ciclo infinito da rejeição e salvar a sua família de uma forma duradoura e construir uma nova história. Então vamos mergulhar no nosso conteúdo? O que passa na cabeça dele ou dela? Muito bem. Primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte. Quando a pessoa se afasta de você, ela resolve, ela toma a decisão de te abandonar. E aqui eu não vou ficar fazendo drama, ok? Por quê? Porque eu quero que você saia do buraco. Eu não quero passar a mão na sua cabeça e te afundar no buraco. Eu quero pegar a sua mão e te puxar. Então veja, quando ele ou ela tomou a decisão de te abandonar, é porque passava situações na cabeça dele ou dela que não existia um futuro e que estar ao seu lado naquele momento era dor. Infelizmente era isso. De alguma forma, seja por comportamento destrutivo como controlador, ciumenta, agressivo, agressiva, ríspido, enfim. Ou até mesmo por não fazer a pessoa se sentir preenchida e você sufocar a pessoa. Excesso de entrega, ou agradador, ou agradadora. Pois é. Por isso que eu falo que ter essa sabedoria que a gente vem ensinando é uma arte para que você tenha um relacionamento explosivo em todas as áreas. Mas entenda uma coisa. Assim que ele ou ela sai da relação, a gente tem que entender que eles saem da relação e eles não passaram ainda pelo processo de perda. Eles sabem do sentimento, sabem que não vão estar com você, mas eles estão o quê? No controle da situação. Eles sabem que estão sendo... Eles se sentem fortes, vamos dizer assim, e mais até atrativos e seguros de si mesmo. Olha que doido isso. Por quê? Porque são eles que estão saindo, teoricamente, se... E você provavelmente pediu para ele ficar, ou ela ficar, peraí, calma aí, vamos conversar, não é assim. Por que você está indo embora? A gente pode resolver. E eu entendo que esse esforço é justo no primeiro momento. Então essa pessoa, ela sai da relação e ela se sente até mesmo forte porque ela vai pensar o seguinte, bom, sou eu que estou saindo. Então se eu quiser voltar, eu tenho uma garantia. Pensa comigo o seguinte, eu sempre gosto de usar esse exemplo todas as vezes que eu falo nesse processo da pessoa sair. Pensa que você está indo para um cassino, fazer... jogar lá. Eu te pergunto, se você for apostar o seu dinheiro, sendo que você não é uma pessoa que está nadando em dinheiro, uma pessoa que tem conta para pagar, está tudo justinho, etc, etc e tal. Você quer lá se divertir, quer arriscar sorte, e você vai investir o seu dinheiro. Eu te pergunto, você vai investir tranquilamente, se der Deus, se não der, tanto faz, porque afinal de contas, ou você iria estar com medo, com receio, pisando em ovos, com cautela, aqui talvez, eu vou respeitar um limite. Provavelmente você respeitaria esses limites. Agora, vamos imaginar que você vai para o cassino e eu vim para você e falo assim, ó, vou te dar aqui 10 mil reais. Por que, Luciano? 10 mil reais para você se divertir. Inclusive, o que você ganhar é seu. Eu te pergunto, como seria a sua mentalidade agora no processo de investir no jogo? Você seria cauteloso, todo com medo, lembrando que assim, ó, você não pode ir embora com o dinheiro. Você tem que usar no cassino. Cara, com certeza, vocês todos iriam jogar sem muito medo, porque afinal de contas, bom, se perder não é meu mesmo, na pior das hipóteses, eu já tenho aquilo que eu sei que é meu. Percebe? Quando você tem uma garantia por detrás, você não tem restrição. Você vai arriscar, vai ver o que vai acontecer, e o que eu pegar é lucro. A cabeça do seu ex, da sua ex, normalmente, é muito parecido com isso. Como ele tem um investidor por detrás, ou uma investidora por detrás, que são vocês, ou seja, se nada der certo, eu tenho aquela garantia, não perdi nada. Está caindo fiche? Pois é. Enquanto você não tirar essa certeza absoluta no coração dele ou dela, você não tem o processo de volta. Então, ele vai ter que passar por alguns estágios. O primeiro estágio, o que eu sempre falo, e é bem dolorido, é o estágio do alívio. Ele está no controle, e tomou a decisão. Então, igual quando temos medo de pedir demissão, outro exemplo, a gente tem medo de pedir demissão porque não sabe como é, mas quando toma coragem e pede a demissão, a gente sai dali e fala assim, bom, cara, quer saber, estou me sentindo bem. Esse processo de alívio é o processo de entender que aquele momento que era ruim até então está livre, mas esse não é um sentimento, uma emoção que perdura na linha do tempo. então a pessoa consegue se sentir bem ali. Só que aí vai começando a passar por um processo. Se você fica sendo a retaguarda do cassino, a pólice de seguro, como eu falo, essa pessoa vai ficar no processo de alívio por muito tempo. Por quê? Porque ele não tem motivação, não tem pressa. Ela não tem um motivo de querer sair correndo atrás de você ou se questionando. agora, quando você começa a aplicar aquilo que a gente ensina, como por exemplo, você começar a curar a sua dor, você começa a redescobrir a sua essência, você vai automaticamente começar a ficar com uma energia que até a sua postura muda. Nem que seja mínimo. Você para de correr atrás, de pedir, de implorar, você entrega o contato zero. Aí a pessoa fala, no começo ela fala, ainda bem, porque eu não goitava mais, ela estava me sufocando e tal, e o ego estava lá, infladão. Não é? Só que de repente, ele percebe que por aí não é tão simples assim, porque acontece, você fala, não, o meu está super feliz, ela está com o outro super feliz. Você está dentro da pele dela para saber o dele? Não, não está. E eu te digo, eu já conversei com inúmeras pessoas que foram embora da relação, e eu garanto para você que o pensamento que você tem não é o que está sentindo do lado de lá. E a hora que você não faz o que eles gostariam que você fizesse, ou seja, entregar a certeza que você está esperando, o outro lado começa a ficar pelo menos curioso que é o segundo estágio. O que será que passa com você que você não está mais indo atrás? Eles esperam que você brigue pelo relacionamento e aí eles caem no mas por que ela não está fazendo isso? Será que eu não sou bom o suficiente? Será que eu não sou atraente o suficiente? E nessa hora a mesa começa a virar porque ele começa a ficar curioso o que está acontecendo? Tral de contas foi ele ou ela que saiu ou não foi você? Aí se você permanecer porque nessa hora eles vão jogar algumas iscas e você pode cair. Mas se você manter firme a relação a sua situação sua evolução eles vão sair do estágio de curiosidade e vão para o terceiro que é a preocupação. Eles começam a acreditar que você pode realmente superar e seguir em frente. É uma puxada de tapete impressionante. Só que nada disso é possível enquanto você não estiver forte emocionalmente. Porque dentro desse período desses estágios dele ou dela que eu estou te explicando eles vão provocar e vai ter situações que eles vão tirar e levar você ao limite e você provavelmente vai cair. Por isso que eu digo os estágios que você tem que passar são muito mais importantes do que querer saber do que eles vão passar. Mas vamos voltar aqui aos estágios deles para você entender. Nessa hora a puxada de tapete começa a ficar forte e eles vão começar a passar pelo principal estágio que a gente tem que levá-los. O medo. O medo que de fato você pode começar a ir embora e ter alguém no lugar dele ou dela que está começando verdadeiramente a te perder e não só perder você mas perder todas as experiências que você já está desfrutando e ele não faz mais parte ou é. E essas experiências que a sua vida passou a ter sentido e eles não estão desfrutando começam a ter um sentimento de perda de pertencimento e de participação. Pessoal, o que eu estou falando é muito mais profundo do que ele vai me perder. Então vai lá uma pessoa que não tem consciência do que eu estou falando vai lá pega um rebote também vocês para fazer ciúmes e esfrega na cara dele ou dela e isso aí é maior tiro no pé. Alucinando, mas comigo já funcionou. Ok. Mas não é pela emoção certa e a pessoa volta pelo sentimento de posse e não por desejo. Ela quer ganhar você porque ela tem medo dessa perda mas logo ela vê que tudo vai acontecer como era antes e ela vai te largar e dessa vez por muito mais tempo. Agora, o sentimento de perda de pertencimento e participação além de te perder de vez aí isso é exponencial. Fez sentido o que eu falei para você? Pois é. O teu trabalho agora é aprender a disparar em você os grandes estágios as grandes estratégias que eu falo tanto sair da dor ou seja se curar e eu ensino isso com ferramentas rápidas porque muita gente acha Alucinando mas uma transformação demora muito tempo pois é não sabe o que está falando então veja as mudanças quando você usa conceitos da programação neurolinguística neurociência psicologia positiva que é tudo que eu aplico eu digo para você que não dá semanas poucas semanas duas três semanas você já resgatou você já começa a olhar para a vida com outro olhar e aí em pouquinho tempo a outra pessoa sai do pedestal cai daquele mundo de alívio e começa a enxergar você diferente aí você vai conduzir ele em todos os estágios até a hora que entra em desespero esse é o estágio máximo mas é eventual não é sempre que acontece no medo normalmente a pessoa já reverte o processo e volta para você fez sentido o que eu falei? compartilha aqui embaixo se você já identificou algum estágio desse que você ouve da sua ex e compartilha com aquelas pessoas que estão desesperadas querendo desistir porque acha que a outra pessoa já superou mas não conhece nem um pouquinho do que eu estou falando hoje e se você quiser aprender como passar pelas estratégias de autotransformação e todos os estágios que você tem que passar para se libertar e virar de vez essa mesa e nunca mais você sofrer rejeição se inscreve no meu canal no Telegram para ser notificado do próximo evento gratuito que eu vou fazer aonde eu explico tudo isso que eu estou falando para você com ferramentas práticas para acessar o seu emocional te vejo no próximo vídeo